Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite Galacta. Olha, queria falar uma coisa aqui agora, uma coisa muito desrespeitosa. Os nossos professores e professoras, eles estão julgados. Os professores e as professoras são quem dá educação, ensina o aluno seu exemplar. O professor é a alma do colégio. O professor, ele merece respeito, moral, dignidade. Porra, agora, enquanto isso, olha só, no Pronauta, um vereador, um deputado, ganha milhões. Enquanto um professor, 600 reais, 800 reais. O que que é isso? Não dá pro professor pagar um aluguel. Ele é casado, ele tem mulher, ele tem filho. É uma pessoa como vocês também. Um professor era pra ganhar 15 mil reais. É o professor, é que vai formar o político de amanhã, ou o advogado ou o presidente. Tu cria a cobra pra depois ele te fuder, cara. Porra, bancada do Pronauta aí. Porra, vocês não enxergam. Professor atura tudo, professora também. Atura aluno mal educado, atura bule, atura esses colegiais garotinhos juvenis botando preguinho, preguinho, taxinha, professor sentar. Atura essas porra desse zemo, esses cabelinho pulado, esses cabelinho em pé, esses calcinha na bundinha. E os políticos, naquela ânsia, naquela ganância de ganhar dinheiro, aquele olho gordo, em cima, fica maltratando os professores. Não quero que maltrate os professores. Porque os meus fãs são estudantes e precisa do professor pra poder mexer no computador pra poder sintonizar no meu canal. Como é que os alunos vão ficar numa situação dessa? Então, eu sou a favor de salário justo, dignidade, comida boa pros professores. Lanche do bom e do melhor. Melhor do que a comida lá, daquela comida dietética lá, que aqueles políticos comem no Pronauta lá. Olha, eu vou falar um negócio. Aí, Pronauta. Aí, se liga na minha, falou. Aí, o negócio é o seguinte, ó. Vocês pediram a lambida, não foi? Então, a lambida está aqui. Eu sou os políticos. Eu não quero fazer valeta de sangue em nenhum de vocês. Olha, eu vou falar no Pronauta mais uma vez, tá? Todos os políticos, fica quieto. Sem dar um pio e me escuta a falar. A partir do mês que vem, quero salário de 15 mil reais pra professoras e professores. Sois os políticos, filo da puta. Vou passar lambida em vocês, hein? Eu tô falando, hein? Sois merda. Não vou voltar a me repetir a falar de novo. 15 mil reais pros professores e pós professora. E pra vocês, sois políticos, corruptos, safados, sem vergonha, filo das puta. Nem meto de piroca no cu e dez tapas na cara. E depois, eu passarei a lambida lentamente. Fim de papo. Fim de papo.